Oi pessoal, trouxe a Nicole pra testar pra vocês a sarda que a gente comprou na Shein Aí vem assim as sardinhas ali, ó, e atrás, mostra atrás, tem o desenho de como recortar Mas na verdade, gente, não tem ensinando como coloca, a gente acha que é com água Então agora a gente vai recortar Agora a gente vai colar, tirar o plastiquinho Então, gente, ficou um pouquinho aqui, ó, mas ficou bonitinho E aí, o que vocês acham? Tem dessas sardas com cara de sarda mesmo, natural, e tem outros modelos Essa daqui, por exemplo, ó, florzinha Outro tipo de florzinha Aí agora a gente vai testar o delineador E eu comprei esse, tem um glitterzinho E esse outro modelo aqui também E a Nicole vai testar agora Esse aqui a gente até tentou testar Mas vou usar esse aqui Vou usar esse Eu achei uma bosta Então, gente, não fica bom Não mesmo, não recomendo que vocês comprem Porque ele não cola de jeito nenhum A não ser que a gente coloque cola de filhos Ó, fica saindo tudo Então, foi isso Esse aí não funcionou, não Tchau 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 Tchau